Bem pessoal, muito boa tarde, o meu nome é Denilson e você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos e nós vamos nesse momento fazer um comentário sobre um filme, um filme muito famoso que todos nós acompanhamos aí, foi feito sucesso, mas eu gostaria de chamar a atenção para o momento agora que a Terra está vivendo, momento de muita tensão, nós vimos um comentário aí, alguns vídeos que estão rolando na internet sobre a fome na Holanda, fome no mundo e nós estamos querendo mostrar para você que esse filme aí já foi produzido, já tem, se não me engano, acho que um ano, um ano que esse filme foi produzido e foi um comentário na época só que as pessoas esqueceram, né? Então nós vamos passar um pouquinho desse filme para vocês e se entenderem o que é a fome, gente. Esse filme fala basicamente sobre a natureza humana, como o ser humano é ruim, como o ser humano é egoísta, como o ser humano só pensa nele. O filme começa com um restaurante, um restaurante muito grande, todos trabalhando, esse gerente aí é o cara perfeccionista do restaurante, esse restaurante faz parte de um sistema. Eu não sei, eu vi o filme, eu não entendi se eles sabiam do que se tratava, mas eles trabalhavam, todos trabalhavam ali e quem não trabalhasse certo era lançado dentro do poço, né? Eles iam para o poço, ninguém queria ir para o poço, todo mundo trabalha direitinho aí. E o que é o poço? O poço era uma prisão de quase 300 andares para baixo e ficavam de duas em duas pessoas em cada andar e tocava-se um, fazia-se um barulho, um sinal sonoro e umas cores verde e vermelha quando a plataforma do almoço descia. Então em cada andar que a plataforma descia, você tinha que comer aquilo que você escolheu antes de entrar nesse programa, ou seja, se você tivesse escolhido uma lasanha, você tinha que comer a lasanha, se você tivesse escolhido uma pizza, você ia comer a pizza. Então você imagina, mais de 300 pessoas andares abaixo, cento e poucas pessoas andares abaixo, em cada andar, cada duas pessoas escolheram, um escolheu lasanha, outro escolheu trogonofre, outro escolheu peixe, outro escolheu lagosta, outro escolheu fruta, outros legumes, vários tipos de prato. E esse restaurante, os senhores estão vendo aí, ele era responsável de descer nessa plataforma a comida até onde estava você. e detalhe, vocês mudavam onde andar, a pessoa ia mudar onde andar, isso mostra o vai e vem da vida da pessoa, o poder social e aquisitivo. Uns estavam no começo e outros estavam lá depois dos 50, 50, 60 anos. Então à medida que o elevador ia descendo, a coisa ia ficando, o pessoal ia comendo, tudo dos outros, ia comendo. Então quem estava lá embaixo, acabava comendo o resto, comendo a sobra. Mais ou menos o que acontece na nossa sociedade, quem está lá embaixo come o resto, come a migalha, come a sobra. Mas esse filme é muito bom para a gente ter uma reflexão do que esses senhores do mundo querem com a população. Uns comem bem, comem do que quer, comem regaladamente e outros não comem nada, absolutamente nada, não tem nada para comer e ninguém se liga para ninguém. Esse filme mostra direitinho, eu gostaria que vocês acompanhassem, eu vou mostrar só um pedaço desse filme e aí vocês depois peguem ele e vai ver esse filme. O nome desse filme é O Poço. Então senhores, vamos lá, vamos acompanhar, acompanhando o filme O Poço. Vamos lá, vamos ver um detalhe aí. Esse é o restaurante que eu falei. Esse é o gerente inspecionando tudo. Detalhadamente, cada detalhe que foi pedido. Aí o rapaz que faz parte desse programa, ele queria parar de fumar. Ah, e a pessoa tinha que descer com uma coisa que ela escolhesse para descer com ela. Ele escolheu descer com um livro. O livro, se eu não me engano, é Don Quixote. O Poço. É. E estamos no começo do mês. O Poço. Comer. Temam que a pergunta seja, o que vão ser as sobras das pessoas de cima? Comer. Óbvio. As do nível 47. Óbvio. E quem são as de cima? Olha aí, pessoal. Olha aí. Ele olha para baixo e ele vê a quantidade de andares para baixo. Aí você vê que o ser humano... Esse filme mostra direitinho pela comida o que a pessoa faz, né, pessoal? Olha só. Vai vendo esse filme aí. É muito interessante. Meu nome é Goring. Por que ele não deu a mão ao camarada? Por que ele não fez amizade, né, gente? Por que ele não fez amizade? Ele não fez amizade por dois motivos. Primeiro, porque ele não fez amizade por dois motivos. Primeiro, porque ele não ia se tornar inimigo dele. Por que ele ia se tornar inimigo dele? Porque depois de certos andares para baixo, pessoal, um come o outro. Aí um iria comer o outro. Ou seja, a fome iria fazer um comer o outro, né? Ou seja, esse camarada que estava aí, esse coroa, ele já tinha matado gentes aí dentro aí e comido o corpo dessa pessoa. E ele não sabia, esse ator, ele não sabia e ele estava querendo fazer amizade com justamente o homem que ia tentar matá-lo. O filme é muito bom, mas principalmente esse filme mostra o egoísmo do ser humano, tá? A falsidade do ser humano e como as pessoas, seres humanos, não pensam no próximo, né? Vamos continuar aí até a hora que desce aí a plataforma aí com a comida. Tá bom, pessoal? O nome desse filme é O Poço. Qual o nome? Deram para o senhor? É, nós temos que saber os nossos nomes, ou não, já que vamos ficar muito tempo juntos. Quem sabe? O meu nome é Trimagazi. O Poço? Óbvio. Com o Trimagazi, o senhor sabe em que consiste o... Tá cortando em que era do próprio filme, tá, pessoal? É um bom nível. Dependendo do nível que estiver. Por sorte, o número 40 lá embaixo? Não, 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 responda. Tem muito mais gente. Em breve haverá menos. Óbvio. Ei! Vocês de baixo, não... Porque elas estão abaixo. As pessoas... Chama as pessoas lá de baixo. Por quê? Pelas de cima não vão te responder. Por quê? Porque estão acima. Óbvio. Tudo é muito óbvio para os senhores. Muitos, muitos, muitos meses. Você viu, você viu o que ele falou, gente? Quem está abaixo, ele, ele já com a experiência de vida que ele já tinha ali dentro, que está muito tempo preso ali dentro, ele não queria que ele... Esse camarada está cheio de boas intenções, né? A gente quer unir a galera, tem que fazer com a galera o seguinte, gente, deixa a comida descer e a comida que descer o pessoal provar, porque eles lá em cima, teoricamente, não estavam sabendo o que estava acontecendo aí nesse poço. E, realmente, quando a comida chegava lá embaixo, os senhores vão ver no final do filme, é interessante esse filme, é muito bom. Gostaria que todos vocês pudessem ver até o final. Só vou colocar só um spoiler, só. Nós vamos até a parte que desce a comida, aí vocês vão ver mais ou menos o que acontece, aí depois os senhores vão lá e vejam o filme, tá bom? Vamos lá? Vamos ver lá. Ainda mais quando eu tenho que momento e eu vou te dar informação no mesmo... Óbvio que não é justo. Então, a partir desse... Grau que você me der. Apagaram a luz vermelha e acenderam a verde. O senhor desce outra pra mim, não? Acabei de dar uma informação. Agora o justo seria que os... Por que apagaram a luz vermelha e acenderam a verde? A comida fica por um período, tá, pessoal? Eles estão no... Parece que estão em 49 andares, pra baixo. Mas tem comida ainda pra comer, resta de comida. É tão óbvio que eu nem sequer fiz sem dizer óbvio. Essa comida já foi comida. Uhum. Isso é no jeito. Você tem 47 níveis acima e duas pessoas... Espere aí. Não se preocupe. Ao longo dos meses vai ter menos por nível. Estamos comendo sobras de 94 pessoas com fome. Daqui a pouco vai estar pessoas lá em cima. Não vai comer? Não, tá bom. Por que disse que ao longo do mês vai... Tem menos pessoas. Isso eu não vou responder, que é óbvio. Por que não é? Eu mesmo não entendi até que este mês deve ter muitos muçulmanos e muitos abstemos no nível 8. Vinho! Não é normal o álcool chegar tão aqui embaixo. Isso na parte de cima. É sério que não vai comer? Aí. A gente colheu uma maçã. Até mais tarde. Outra coisa. Não pode guardar a comida, pessoal. Tem que comer naquele momento que está passando ali e jogar o resto lá fora e descadecer. Como tem pessoas em cima que são egoístas, né, pessoal? Para que as pessoas... Já devem ter feito. Que baixo comam. E se os de cima fizerem o mesmo? Que calor. Filhos da puta. E vai ficar mais. Mais? Dentro de um minuto, vamos arder. A temperatura irá se elevando ilimitadamente. Ah, e por quê? Por culpa sua. A não ser que o quê? A não ser que jogue fora. E a não ser que... Essa forma está no nosso nível. E se você ficar com essa maçã, a comida só é nossa enquanto a próxima... Ou vai baixar até morrermos congelados. Uma coisa, a temperatura vai subindo até nos queimarmos. Depende. Entendeu, pessoal? Esse é o filme. Gostaria que todos vocês pudessem ver esse filme, né? O filme chama-se O Poço. Está falando sobre a fome. E aí vocês reflitam no que esse filme está passando para todo mundo. Tem muito mais informações. Se você prestar atenção, tem muito mais informações nesse filme. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Deixe o seu like. Compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Uma ótima tarde. Ótimo sábado para todo mundo, gente. Tchau.